Maravilhoso estar aqui nesse teatro lindo, Guaíra. É uma noite de música, amor, não casamento. E boas vibrações. Essa canção que a gente acabou de cantar, acho que toda hora volta um momento em que a gente precisa de muita calma aí. Muita calma aí, calma aí, calma aí. Acho que voltamos ao novo calma aí. Desde que a gente lançou essa música, passamos por vários momentos aqui no Brasil, no mundo e tal. Mas é isso, meu recado para hoje é música, amor, boas vibrações e calma aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Aplausos Aplausos A vida que me ensinaram Como uma vida normal Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal Era tudo tão perfeito Se tudo fosse só isso Mas isso é menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me escritou na escola Ninguém vai me esconder Eu não sei o que fazer Essa é a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar E eu devo perguntar Onde eu vou procurar O livro Onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me escritou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me escritou na escola Ninguém vai me responder Ninguém me escritou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me escritou na escola Ninguém vai me responder Ninguém me escritou na escola Ninguém me escritou na escola